Depois da curva da estrada Tenho um pé de araçá Sinto ouvir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração flechado Cercado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar pra sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da amora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora A fruta do coração A fruta do coração A fruta do coração A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar pra sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da amora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora Depois da curva da estrada Tenho um pé de araçá A fruta do coração A fruta do coração A fruta do coração